Clínica Médica Global Med Brás, venha conhecer essa unidade incrível. Fica no segundo andar aqui do Shopping Oriente, número 500 da Rua Oriente. Olha só a estrutura que eles oferecem. Você vai ter aqui especialistas e, claro, se você está buscando no mercado, pneumologista, tem também neurologista, psicólogo, pediatra, odontologia, psiquiatria, entre outros. Aqui você vai ter clínica geral, cardiologia, você pode fazer pacote para check-ups, tem vários serviços, nutrição, psicologia, acupuntura e o preço super acessível. Você vai ter uma estrutura incrível ao seu alcance, numa ótima localização. Região central, no Brás, você que faz suas compras no Brás, em qualquer parte do Brasil. Aproveite também para fazer seu check-up. Você vai ter aqui no segundo andar do Shopping Oriente, número 500, toda a estrutura. Acesse o site para conhecer mais ou ligue 4118-1982. O WhatsApp é o 97508-4006. São várias especialidades, planos e convênios médicos também você pode consultar. Global Med, venha conhecer!